De volta com o nosso Você Bonita. Ele tá lá, pronto, preparado, porque a gente fez um desafio. O negócio é o seguinte, abdominais. Eu não conheço ninguém que goste muito de executar abdominais. No entanto, a gente tem uma certa ideia que só tem um jeito de executá-lo. E hoje eu acredito que mais uma vez com a gente, ele que é personal trainer, Juliana Esperança, bem-vindo! Fala, Carol. Vai desmistificar essa história que só o sobe e desce é que queima ali. Enfim, que vai dar um abdômen definido. Estou certa ou errada? Está certíssima, Carol. Conheço o seu trabalho, não é? Você veio mostrar que não, não é só com o tradicional abdominal que a gente consegue resultado. Inúmeras vezes as pessoas imaginam que somente deitado com intensidade é que consegue ativar a musculatura abdominal. E não é. Então, conhecendo a biomecânica, o que é biomecânica? O funcionamento corporal, você consegue ativar essa musculatura. E como eu sempre falo, de uma maneira gentil, progressiva, com controle. Perfeito. E mais uma vez ela, né? A Thaisa, bem-vinda. Tá ali, ó, executando sempre. O espaço é de vocês. Mandem perguntinhas no arroba vocêbonitatv. Gaudino, sobe o som. Bem-vindos. Obrigado, viu? Bom, vamos lá, ó. Pra quem está em casa, a gente vai utilizar hoje uma toalha pra movimentação. Então, reservem uma toalha simples. Reservem uma toalha simples, um pouco maior do que a toalha de mão, que é o que a gente vai utilizar de material. Uma cadeira e um colchonete. Vamos iniciar pro agachamento. Vem cá, tá, tá. A marcha, tá. Então, começa a marcha. Gosto muito desse exercício. Já viu a gente executando aqui outras vezes. Porque é um exercício que tem baixo impacto. Eu gosto de dizer o seguinte, Carol. Nas minhas escolhas de exercício, optar por exercícios com baixo custo ortopédico. Tá. Tá, então pra quem tá em casa, qual é a ideia? Exercícios como a marcha, onde eu estou. Qual é o objetivo? Se vamos treinar, fortalecer o músculo abdominal, qual é a ideia? Aquecer o corpo, levar mais sangue pras articulações e assim estar mais preparado pro exercício físico. Ponto importante, como que a gente conquista o emagrecimento pensando no exercício? Com a regularidade. Eu preciso de treinos intensos pra fortalecer o abdômen? Depende de cada um, depende do momento. Qual é a ideia aqui? Exercício simples. Onde o primeiro exercício que a gente já vai começar, a gente vai treinar o abdômen em pé. Em pé, isso mesmo. Por isso que eu quero que vocês já peguem a toalha. Se preparem. Que a gente vai finalizar o aquecimento. Em 3, 2, 1, fechou. Boa. Tata pegou a toalha. Joelhos flexionados. O que é o joelho flexionado, Gil? Dobre o joelho um pouquinho, tá? Começa com a mão lá em cima. E ativa, ó. Ativa o abdômen. E volta. Vou pedir pra Tata ficar de lado pra vocês olharem. Fica de lado, Tata. Aqui, ó. Isso. Boa. Continua, ó. Puxa o abdômen. Puxa o ar. Solta o ar. Puxa o ar. Solta o ar e contrai o abdômen. Perfeito. Movimentação simples. Gil, quantas repetições? Não me importa o número de repetições. Por quê? Eu quero que você use a sua velocidade, a sua intensidade. Se vai dar 8, 3, 2, 1, não importa. Ok? Em 3, 2, 1. Ótimo. De frente. Vamos trabalhar agora a rotação. Vamos lá, Tata. Vou pegar outra toalha aqui, ó. Preparou? Deixa a toalha à frente. Joelho flexionado, tá? Ó, gira o tronco e volta. E pausa no meio. Gira o tronco e pausa no meio. Ok? 3, 2, 1, 30 segundos. Valendo. Boa! Por que 30 segundos, Gil? Para ter uma ativação dinâmica e quem consegue fazer com mais intensidade tem a oportunidade de usar esse tempo com mais repetições e ativa mais o corpo, ativa mais o metabolismo. Algumas curiosidades. O que é abdômen? Abdômen é a região onde ficam as vísceras, os órgãos. Músculos abdominais. Aí são 4. Os oblíquos externo, interno, reto, abdominal e transverso. Boa, Tata. Ótimo. Agora nós vamos sentar. Olha que interessante. Sentou. Vai apoiar a toalha atrás da cabeça. E aí vai realizar o movimento soltando o ar, solta o ar e volta gentilmente. Então, qual é o objetivo da toalha? É puxar o pescoço? Não. É fechar a cadeia cinética do movimento. O que é isso, Gil? É uma forma da gente ter mais controle. Simples assim. Simples. Solta o ar. De preferência, tenta não fazer o biquinho quando você faz o movimento. Tenta soltar o ar com a boca um pouco mais aberta, que assim a gente melhora a pressão intraabdominal. Gil, posso aproveitar esse momento para te fazer uma pergunta? Por favor. Como é que a gente ativa esse abdômen mesmo? Porque em determinados momentos, embora a gente esteja fazendo e executando o exercício de forma correta, se ele não tiver, enfim, contraído também de forma adequada, a gente vai tentar enxugar gelo. Como é que é essa questão de ativar o abdômen? Aí que tá. Explica. Ó, esses exercícios, se a gente imaginar que as pessoas têm dificuldade em executar o abdômen, se ela vai sentir o pescoço, por exemplo, quando ela tá no chão. Qual é a ideia desse exercício? A pessoa ativar a musculatura, que é o foco do exercício. Então, por exemplo, na hora que você tá aqui e você faz o movimento contraindo o abdômen, você consegue só contrair ele. Entendi. Sem depender do excesso de contrações de outras regiões, que no processo que a gente chama o processo educativo da aprendizagem motora. Tá. Pra quem é iniciante, vai ter dificuldade. Aí você vai falar, e uma pessoa que é avançada? Uma pessoa que é avançada, ela consegue fazer a contração máxima, mesmo não tendo o movimento mecânico que é deitado. Tá. A gente vai fazer deitada, a próxima sequência é deitada. Mas você acha que colocar a mão e sentir, apalpar... Também é uma opção. Sim. Você está realmente fazendo? Sim. O que a gente precisa, de alguma ideia, de alguma maneira, é ativar a musculatura dentro do universo, de sentir qual é o foco do exercício. Tá. E a respiração é importante também no processo. Solta o ar quando está na força. Quando está na força. Liane, então já falamos de como contrair bonitinho. Agora a gente vai pra outra parte do treino. Bora. E você acompanha. Tá puxando o tata. Agora a gente vai realizar o infraabdominal. Que é puxar a perna em direção ao tronco e retorna à posição. Simples assim. Ar agora. Mesma coisa. Solta o ar puxando a perna. Solta o ar. Puxa o ar. Ó. Solta o ar. Pra esvaziar a cavidade abdominal e você melhorar a contração do músculo envolvido. Trinta segundos. O que é importante na execução. Você pode, inclusive, como a Carol sugeriu agora, colocar a mão no abdômen enquanto você está executando esse exercício. Pra você lembrar, lembrar o músculo junto com a conexão. O cérebro é o controle dessa movimentação. Então, ó. A gente percebe aqui que ela está contraindo. A tata está contraindo. Solta o ar. A hora que puxa. Três, dois, um. Valeu. Agora a gente vai demonstrar um exercício de maneira progressiva. Onde a tata vai subir a perna. Qual é a função da toalha agora? É a toalha auxiliar mesmo você a subir. Então a tata vai fazer força, puxa e volta. Qual é a proposta desse exercício? Realmente a gente ter o apoio do braço pra que foque mais na contração abdominal. Dessa forma a gente melhora a experiência, a ativação do músculo abdominal sem que tenha um esforço maior na cervical. O que geralmente impede a boa execução e experiência do exercício. Pode ver que eu que estou perto da tata aqui, ela está tremendo quando ela sobe. E a toalha vem como um acessório realmente pra facilitar, porém melhora a experiência. Três, dois, fechou. Bom, mantém a posição. Agora com a perna apoiada na cadeira. Qual é a ideia? Simplesmente facilitar a experiência biomecânica pra maior ativação do músculo abdominal. Toalha agora, como nós fizemos no primeiro exercício. Apoiada atrás da nuca, atrás da cabeça, perdão. Valendo, tata. Solta. Ó. Pode ver que ela sobe com uma velocidade até maior. Por quê? Por conta exatamente da cadeia cinética fechada através da toalha. Solta o ar toda vez que você sobe. Puxa o ar toda vez que você desce. Quais são as dificuldades que um exercício abdominal pode apresentar? Maior velocidade, falta de controle, perda de sensação do músculo envolvido que é o abdominal. Três, dois, um. Fechamos a primeira série. Vamos repetir a segunda série. E agora a gente já teve a experiência em pé, tata. Podemos, literalmente, colocar mais velocidade pra quem já tá conseguindo, já entendeu? Então, sobe lá. Ó, sobe os braços, contrai o abdômen. Sobe, contrai o abdômen. Trinta segundos. Carol, nessa sequência agora, a pessoa pode colocar força. A gente tem uma segurança em relação à coluna e à cervical grande. Tá. O que é interessante pra experiência da pessoa. Então, ela pode fazer uma contração máxima aqui. Essa é a proposta do exercício. Agora, eu vou te perguntar da questão de repetição e até do tempo de execução. Porque é o seguinte, quando a gente pensa que o abdômen é um músculo como qualquer outro e que a gente tem lá tantas repetições pra cada músculo, é um músculo grande, né? Músculos grandes, a gente precisa aumentar este tempo e essas repetições pra ter um resultado também efetivo? O exercício abdominal é uma musculatura respiratória. Tá. Ele não descansa nunca. Nunca. Entendi. Então, temos que tomar muito cuidado pra não trabalhar com uma intensidade muito alta e ter uma contratura. Aham. Porque vai demorar muito tempo pra curar-se. Eu nunca deixo de pensar na qualidade da movimentação e a gente tem que pensar que a intensidade de contração, ela não pode estar ligada à sobrecarga. Ou seja, aqui eu tenho uma sobrecarga de coluna menor do que quando eu faço sem a toalha. Tá. Essa é a proposta. Entendi. Tá. Agora, temos que... Ah, e pessoas que treinam em níveis avançados? A pessoa que treina em nível avançado, ela sabe como e o quanto fazer. Tá. Essa é a ideia. Tá. Então, ó, agora, por exemplo, esse exercício. Vamos pra rotação? Tá. Ó, esse exercício. O que a gente tá trabalhando? Transverso abdominal, que é a musculatura que tá em diagonal aqui. É, os oblíquos, os oblíquos, transverso abdominal, a ter uma leve contração de reto abdominal? Tem. E qual é a ideia? Ensinar também a manter a postura abdominal em pé. Que é o que vai trazer um efeito estético melhor. É treinar o corpo a contrair o abdômen em situações da realidade, em pé. O tempo todo, né? O tempo todo, exatamente. Trabalhando, só que a gente, né, não lembra. Aí quando você fala, eu não falo em repetições. Por quê? Na nossa experiência, no meu método, no meu trabalho, o que a gente vê? O que é importante? Qualidade. Se ela colocar velocidade aqui, ela prejudica. Entendi. Tem perguntinha pra você, enquanto a gente vai seguindo com a série. Olha lá, que escreveu pra gente na tela. Deixa eu chegar aqui pertinho. Obrigada, Miriam. Beijo pra você. Deixei de fazer abdominal, porque sempre sinto uma câimbra horrível no abdômen. Será que eu faço errado o exercício? É o que você falou há pouco, não é? Que deu já uma... Então, por exemplo, esse exercício aqui, né? Põe, vamos lá, Tata. Vamos executar enquanto eu vou explicando. Qual é a função aqui? Simplesmente guiar o tronco. Força. Ó, contraiu. Volta. Isso. Gentileza na movimentação. O que eu falo com a gentileza? Você usar a contração muscular dentro do seu universo de conforto, sem perder segurança. Então, provavelmente, a telespectadora que perguntou, ela vai conseguir executar esse exercício. E o no chão? Sem a toalha, futuramente. Por isso que eu falei, qual é a ideia? Gentileza, progressão e controle. É, às vezes a câimbra vem realmente dessa parte muscular do uso abusivo. Isso, exato. Né? Que aí ele... Por ela, tá? Três, dois, boa. Desceu. O próximo abdômen, que é o infraabdominal, que é interessante. Como o reto femoral é um músculo longo, durante a execução do exercício... Pode fazer, viu, Tata? Eu vou controlando por aqui. Durante a execução do exercício, a gente sente regiões distintas. Então, você pode fazer... O reto abdominal é um músculo só, mas você pode sentir ele mais em cima, mais ao meio ou mais infra. Tá. Por conta do tamanho dele. Mas a ativação, ela sempre é integral. Eu sempre tô trabalhando ele por inteiro. Perfeito. Tá? Tem mais perguntinha aqui. Escreve pra gente, olha lá. Dá tempo na tela. Obrigada, Vanessa. Um beijo. Esses treinos podem ser feitos por pessoas de pós-parto? Tá, tá. Ó, se a pessoa não teve uma diástase abdominal, que deve ser tratada... O que é a diástase abdominal? Boa, Tata. Levanta a perna. Diástase abdominal é quando a musculatura abre aqui e ela vai ter interferência do processo de contração. Ela pode executar. Tá. Importante. Nossa experiência com trabalho, com pós-parto é cuidado com as pranchas. As pranchas pro pós-parto muitas vezes se abrem mais. Agora, esses exercícios, sem forçar a respiração intra-abdominal, pode ser executado com tranquilidade, desde que tenha consciência corporal do entendimento do exercício. Que interessante isso, né? Pode, então, afastar ainda mais porque faz um peso e uma carga muito grande no abdômen em prancha? Por conta do peso das vísceras, né? Tá. A gente tem intestino, tem o estômago, são coisas que pesam. E a hora que você tá na posição da prancha, pode ser prejudicial. Pode ser contra-indicado. Valendo, tá? Que interessante. Agora, pra quem não tem diástase, é bem-vindo. É bem-vindo. Todo exercício é bem-vindo, Carol. O que a gente tem que entender? Olha que interessante. Ela tá tremendo aqui. É, dá pra ver que ela tá funcionando. Você viu? Ela tá tremendo, ó. E ela é uma pessoa treinada. Qual é a ideia? Não existe exercício contra-indicado. Existem pessoas contra-indicadas pra aquele tipo de exercício. Entendi. Essa é a questão. É o inverso. É o inverso. Três, dois, boa, Tata. Fechou. Fechou, Tata. Garantiu o segundone, hein? Oba. E assim, só pra gente fechar, que só tem 50 segundos. Eu tenho que sentir uma leve dorzinha? Ah, se sentir é bom, né? Se sentir é bom. Dá uma sensação positiva, né? É gostoso. Sim, sim. Assim quando sente em outro músculo. A dor de treino. A dor de treino é uma delícia. Tá aí. Muito bom. Vai lá pra acompanhar o trabalho dele. Referência na área. Arroba Gil Liano com dois L's. Gil, tá? G-I-U, dois L's. Esperança sem acento. Então fica arroba Gil Liano com dois L's. Esperança. Tudo junto. E no arroba Stormi, o numeral 12, oficial. Arroba Stormi, numeral 12, oficial. Vocês já encontram o trabalho. Muito obrigada. Um beijo. Até a próxima. Te vejo amanhã. Ao vivo, ao meio dia. Porque por aqui é só alegria, né não, meninos? Beijo, beijo. Até amanhã. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL